Voltamos aqui com o celular, que é mais fácil porque a câmera eu não estou apanhando dela. Não adianta, gato não é feito para mata. Gente, essa é a Lu, é a nossa diretora aqui do lar. Graças a Deus eu consegui chegar em tempo para a abertura, mas não deu para fazer vídeo de abertura. Então a gente veio aqui para conhecer um pouco e explicar para ela também como funciona. São 50 idosos hoje e nós vamos conhecer um pouquinho deles, muito rapidinho, só para vocês tirarem a dúvida. Beleza, gente? Vamos acompanhar nós? E eu quero mais uma vez externar nossa gratidão em nome de todos os idosos colaboradores aqui do nosso lar dos idosos, Maria Tereza Dalla Marta. Minha gratidão, um presente, tá? De verdade, de coração. Estamos felizes em nós com isso. Gratidão mesmo, Márcia, você e toda a equipe desse projeto maravilhoso, que quantos idosos serão beneficiados. Graças a Deus. Isso é bom para todo mundo. Vamos lá, vamos lá, gente. Todos juntos, com o mesmo foco Ajudar a quem precisa Com muito amor, inspiração Vamos abrindo os corações Todos juntos, com o mesmo foco Ajudar a quem precisa Com muito amor, inspiração Vamos abrindo os corações Jogo da barba Fazendo história Mudando histórias Jogo da barba Fazendo história Mudando histórias Todos juntos, com o mesmo foco Ajudar a quem precisa Com muito amor, com o mesmo foco Com muito amor, inspiração Vamos abrindo os corações Jogo da barba Jogo da barba Jogo da barba Fazendo história Mudando história Jogo da barba Jogo da barba Jogo da barba Lado a barba Sermos mais fortes Lado a lado Sermos mais fortes Jogo da barba, transformando os corações Aproximando os irmãos, sei que juntos sempre serão Jogo da barba, transformando os corações Aproximando os irmãos, sei que juntos sempre serão Jogo da barba, transformando os corações Aproximando os irmãos, sei que juntos sempre serão Mais fortes Mais fortes Mais fortes Mais fortes Juntos seremos mais fortes